Bem-vindos de volta a Vão Jogar Fano Futs 12, estamos aqui em Salica Woods, e vamos seguir em frente. E minto, não estamos em Salica Woods, sim Salica Woods. Ok... Aqui em termos de batalha não teremos... Até que tanta coisa assim, tem várias áreas que são meio vazias, e não sei porque que o... As vezes é um problema, o personagem fica se movendo pro lado. Pronto, parou. Não, não parou. Pare de andar pro lado baixo. É, vamos ver. É, agora foi. Certo. Então, baús. Temos um... Vindo pra cá. Perto dessa saída aqui. Talvez não. Talvez seja vendo errado. Aqui ó. Esse cara aqui é não hostil. E temos sim, mas é disso aqui que eu estou falando. Potion. Beleza. E vindo mais pro lado. Esse caminho aí é o que eu quero pegar? É o que eu quero pegar. É o que eu quero pegar. Então, eu podia ter vindo aqui... Depois, né? Não era exatamente esse que eu queria. Enfim... Vamos ver. Aqui embaixo... Tem... Urna de mapas. Mais Pumpkinhead. Beleza. Aí com o mapa a coisa fica mais fácil. Beleza. Aqui podia ter um baú além do mapa, mas... Ah não, não. O baú é pra cá. Esse cara é não hostil. Perfeito. Sem baú. Ah... Aqui eu não vou pegar o caminho certo. O caminho certo seria vir para cá. Ah... Como disseram em Most Forum Highways. Precisamos ir para leste. Que é essa saída aqui. É... Mas... Eu não vou fazer isso. Mas eu vou explorar essa região aqui. Mas antes aqui... Então... Podia ter baú talvez. Mais Pumpkinheads. Mais Pumpkinheads. Esses caras são vulneráveis exagerados. Então... Ice Brand funciona bem. Não. É... Não é verdade esse lugar aqui não tem muito mistério quanto ao baú. É... 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 Outro... É... Certo... Ok... E aqilo lá? Aquilo lá eu acho que é baú. Ce... pera... Pera... Aqui é o caminho certo. Aqui... Um beco sem saída, mas com um baú de dinheiro. Bom, faz tempo que eu não ganho nada de muito emocionante em baús. Será que tá subindo aqui? Poderia ter um baú de... Ter um carostil. Beleza. Esse cara não vai me atacar. E um baú. Com mais dinheiro. E é pouco dinheiro ainda por cima, né? É aí que fica ruim. Certo, então... Só mais uma área pra checar por baús. Depois eu acho que eu posso seguir. Eu explorei tudo aqui, meu? É, explorei. Beleza, então vamos... Voltar para o oeste. Beleza, e aqui... Temos um baú, mas... Não exatamente onde eu estava esperando. Peraí. Ué? Isso. Já vindo aqui. Enfim... E aqui a gente segue para uma nova... área. É, eu tô seguindo o caminho errado que leva para um lugar bem perigoso, é, mas eu acho que eu não vou seguir até lá, é, até lá, ainda, ainda vou pensar no assunto, eu tô com o nível, é, relativamente baixo, não parei muito pra ganhar nível, e com o nível quando eu parei pra ganhar nível, foi mais pra, acabou equalizando os níveis do grupo titular, do reserva, bom, é, pra onde eu tinha ido, podia ter baú, podia ter outro aqui, nessa perninha pro sul, não tem nada, pra cá, eu, peraí, eu acho que não tem aqui, ó, né, não tem nada, beleza, é, aqui vai começar a ter várias partes que não tem inimigos hostis, certo, aí aqui o caminho se divide em dois, pra cá poderia ter baú, não tem, pra direita também poderia ter baú, mas eu não estou indo pra direita, agora assim, e também não temos baú, também não temos, ah, temos agora, Malboro King, que enfrentamos aqui, vamos lá, 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 Eu uso haste no van, baixo se cura com o Ezrealm, bom, enquanto isso eu uso haste no baixo, só para tirar o slow, nem tanto para conseguir o status haste, certo, aí baús, tem uma parte toda, só para isso, basicamente, que é aqui embaixo, não, calma, 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 aqui embaixo, esse mapa aqui é meio confuso, tem várias subidas e descidas, não temos baú aqui, mas poderia ter dois, né, não, poderia ter uns três baús aqui, mas não tem nada, e dá para conversar com esses Moogles aqui, mas eu vou deixar isso para depois, tem um baú aqui, esse aqui é um dos três que eu estava mencionando, estava procurando para o lugar errado, Beleza, esse lugar realmente me deixa confuso, aí, para onde tem esses Moogles aqui, um deles é baú, realmente confunde aí, de longe, esses caras com baú, e até agora, realmente, nada de um baú útil, é isso aqui, me leva para o save point, sim, é isso mesmo, save point, tem um Moogle aqui, se eu não encontrar aqueles caras e vou colocar eles para trabalhar de novo, o chefe terá nossos pompons, eu não acho que alguém esteja tem alguém além daqui, no entanto, com bombas na estrada, a próxima pausa que você, que você tomar, pode ser a sua última, ok, aí, aqui teremos um chefe para enfrentar, seguindo por este caminho, fazer cortes em uns preparativos, ok, vamos lá, você segue por aqui, preparativos, o de praxe, protect, shell, bravery, faith, bubble, tudo que eu tenho direito, haste, obviamente, ok, uma bomba, não é uma bomba qualquer, é o rei das bombas, ok, então, rei das bombas, fica calminho aí, usando, estou usando o velho truque do, nem tão velho assim, do Ni-ho-pa-la-oa, com remédio, e funciona muito bem, esse truque, ele está imobilizado, e os únicos ataques perigosos do King Bomb, são ataques físicos, ele tem umas magiazinhas, nada, preocupante, para falar a verdade, então, batalha já acabou, basicamente, vamos de, boxe aí, não, não, arma errada, é que eu vou fazer até o seguinte, é que eu, não tenho uma arma boa, a Cyrus que eu peguei, em, Go More Jungle, acabou, acabou não registrando, porque foi o, eu tive um problema, para fazer a, aquela caçada, e, a Cyrus que eu ganhei, acabou não, não ficando comigo, que eu tive que resetar hoje, deu um problema, que eu relato, enfim, mas vamos testar uma coisa, isso aqui, essa batalha realmente, já acabou, mesmo uma arma, não tão forte, uma arma de fogo, não tão forte, quanto a, é, precisa ser a Vega, vamos ver, eu estou cheio de pontos de licença, o, o Van e o Bosch, então vamos lá, capela, e, vamo ver, munição, eu tenho munição de água, o, esse chefe, vulnerável a água, o, vamos ver, munição, eu tenho munição de água, tem munição de água, Não, causa um dano bem ridículo. Então vamos de arco, meu. Pronto. É só ficar nessa. Ele tá com... Passa rápido. Disease, Slow, Sap, Noblize, Silence. Ele pode usar Renew nele mesmo, mesmo silenciado. O problema é que ele tá com o status disease. Isso impede que ele recupere HP. Immobilize uma hora vai passar. Essa hora chegou. Mas... Fica calminho aí, King Bomb. Vocês viram que a palada dele é forte, né? Então vamos manter distância. Eu tô perdendo HP porque... Se causa dano nele... E leva um pouquinho de dano. E essa aqui é a maneira... De tornar uma batalha... Que poderia ser até bem complicada. Uma coisa trivial, né? Eu acho que eu nem precisei usar o time reserva pra nada. Bom, você pode achar que eu fui injusto por ter usado o Niho Palau. Mas a verdade é que essa batalha não é difícil, não. Mesmo sem o Niho Palau. Isso aí só torna a batalha mais rápida. O importante é você... Causar Silence no King Bomb. Aí ele para de ficar chamando... Essas outras bombas. Só que ele vai ficar usando o Renew nele próprio. A única maneira de impedir isso... Seria usando... Causando status disease. Que a única maneira, no momento, é usando o Niho Palau. Eu tô mostrando aqui... Uma batalha sem o Niho Palau. Só pra mostrar. É uma grande coisa. Usou o Renew. Beleza. A gente continua batendo nele. Renova o Bubble. E tal. Ele vai usar o Renew mais algumas vezes. Até ele desencanar e morrer. Definitivamente não é uma batalha tão complicada assim. Se você usou o Silence. Se não, pode complicar um pouco. Você tem que ficar enfrentando toda hora King Bomb. E as outras bombas menores. Só pode tentar evitar o Renew. Usando um Quicken. Quando ele tá... Perto. Mais ou menos perto de morrer. Quando você acha que ele vai usar o Renew. Mas... É... Fica a critério de vocês. Mas é meio riscado. É que eu gostaria de... Ficar com... O MP. Não gastá-lo usando... O Quicken. Aí... Kuri Hopalau. Uma batalha de 7 minutos. Virou uma batalha de 4 minutos. E ele vai morrer. Logo, logo. Não vai usar mais o Renew. Pronto. Agora... Aí... Vocês viram que ele explodiu. Isso aí... Abriu um caminho. E eu vou seguir por lá. Só deixa eu colocar... Só deixa eu colocar... De volta... De volta... As espadas. E vamos seguir. Colocar o baixo como líder. Libra. Sempre bom. E... Eu não vou muito longe, não. Eu vou só... Deixa eu ver uma coisa. É... Eu vou explorar essa parte aqui. Essa aqui nem tem baú. Então... Deixa pra lá. Quer dizer... Eu acho que eu vou explorar... Eu não fiz isso no meu teste. Então eu não tenho certeza... Se eu consigo lidar com os inimigos... Que tem nessa área... Se é que tem inimigos diferentes. Pode ser os mesmos que... Do resto de... Salikawood. Não. O meu não é. Não, mas não parece ser... Grande coisa, não. Muito forte. Esse não é... Nada estou preocupante. Eu uso a coragem. Enquanto eu pego o baú... Com... Pipotion. Tá complicado... Conseguir algum baú útil. Por aqui. Certo. Deixa eu ver uma coisa. Pode ter um baú aqui. É, ele é vulnerável a gelo. Que é bom porque eu tenho uma... Ice Brand. Ouch! Que palavra, hein? Certo. É, realmente o pessoal aqui é durão. Mas, é... Eu não vou muito... Muito longe também. Não tem muito pra onde ir. Isso aqui é uma... Parte não tão longa. Imigos não hostis. Vou enfrentar esse cara. Acho que aqui podia ter um baú. Não tem. Beleza. Não tem. Deixa eu ver uma coisa. Não, na verdade acho que os baús... Estavam em outro lugar. Mais pra cá. Mais pra cá. E aqui temos... Pera aí, deixa eu pegar o Malboro King primeiro. Não. Não. Malboro King. Ainda não está exatamente na hora, mas... Cure-se. Aqui. Acho. Beleza. Uma cura geral. Aí... Aqui sim poderíamos ter bom. Mas... Mas... Pra baixo. Agora sim. Hypotion. É difícil. É difícil conseguir alguma coisa útil aqui. É... Se não me engano, a maioria dos itens aqui ou é a Hypotion ou é outra coisa. Mas... Eu estou sempre levando a Hypotion. É... Estou subindo porque... Temos mais um baú... Neste... Beco sem saída. Temos com dinheiro. Temos com dinheiro. É... Está difícil. Em termos de baú era isso. Nesta parte. Agora eu vou... Só descobrir a... Uma nova região. Mas eu não vou seguir por ali não. É... Ainda não. Por cá. Vocês já podem ver... Tem uma... Amadilha. Epa! Tem um inimigo aqui. Apareceu do nada você. Muita graça de mim. Agora eu morro. Epa! Tem um inimigo aqui. Tem um inimigo aqui. Térilha. Tem um inimigo aqui. Tem um inimigo. Dois anos atrás, foi destruída por uma força misteriosa. O trabalho da Midlight Shard. Isso? Em apenas dois anos? Como? Quando a Dawn Shard trouxe o Leviathan e sua fleet, uma fela mista se tornou. É como a mesma coisa aconteceu aqui. A Nethersite's Mist has corrompido a vida deste lugar. A Nethersite é um necróhol que se tornou com os espíritos. Nós estamos aqui por um fome de fome. Nós melhoramos voltar. É a recompensa que você deseja? Sim ou não? Não é assim que está a capital. A caminho para Arcades vai para o lado de Selicowood, Ok, é um ótimo conselho voltar. Eu acho que eu vou fazer uma pausa na nosso caminho até Arcades e fazer algumas caçadas, side quests, etc. Eu ainda não sei o que eu vou fazer. Bom, nesse vídeo eu já sei o que eu vou fazer. Vamos voltar para o cristal e voltar para Nalbina. Entregar a quest que cumprimos no vídeo anterior do Atomos. Ficou pendente aquilo. Uma das coisas opcionais que eu poderia fazer era explorar Necrohof na Budiz. Não totalmente, só... Talvez uma parte para pegar alguns itens interessantes, mas... Eu ainda não sei o que eu vou fazer. Beleza. Agora... Aqui me leva para o... Cristal Dourado. Não, esse aqui me levou para... Para onde mesmo? Para onde a gente enfrentou... Para onde enfrentamos a bomba. Logo aqui. Certo... E vamos lá. O próprio da Fortress... É que infelizmente a gente sai do lado de fora da cidade, temos que entrar, aí tem uns loadings chatos associados a isso, e vamos falar com você, Burrow. Eu já ouvi de alguém da caravana que veio antes de você, parece que você conseguiu derrotar o átomo, deu um jeito no átomos. A caravana não deve ter mais problemas trazendo suprimentos através das montanhas agora. Você tem meu agradecimento, garoto? Aqui está, jovem. Você está sorrindo de orelha a orelha, Burrow? O que foi? Esse garoto aqui derrotou o átomos. Quem disse que não há heróis em Nalpna? Foi alguma coisa que eu disse? Desculpe, não queria manter você esperando tanto tempo. Obrigado de novo por cuidar de um jeito no átomos por mim. O que será sua recompensa? Maravilha! Dinheiro, um escudo e um cajado. O cajado não deve ser grande coisa. Não, realmente não é. Mas o escudo, vou aceitar. 23 de evasão. Maravilha! Boa, cara. É isso, vou ficar por aqui. Aqui no próximo vídeo. Agora não estou com certeza, se vamos seguir o caminho para arcades Ou se vamos fazer algumas side quests. Enfim, seja lá como for Vou ficar por aqui Obrigado por assistir e até a próxima